Bom pessoal, morreu hoje de manhã o segundo paciente que foi transferido de Campo Grande para outro estado por conta da falta de leitos em Mato Grosso do Sul. O homem, o Antônio de Souza Ferreira, tinha 53 anos, ele saiu de Maracajú, na região sul do estado, foi para São Paulo, é a segunda vítima por conta da Covid-19, por complicações da Covid-19. Naira Pache está aqui comigo na tela agora para falar sobre saúde. Ai Naira, mais um paciente que perde essa batalha, né Naira? Pois é Rodrigo, notícia triste, né? Infelizmente, como você já adiantou então, esse morador, o Antônio de 53 anos, ele morava em Maracajú e precisou ser transferido para buscar o atendimento adequado no estado de São Paulo. Infelizmente, por conta das complicações da doença, ele acabou não resistindo. Ele estava internado no Hospital Geral Vila Penteado, ele foi transferido no último domingo junto com outros quatro pacientes, viu? E olha só, na tarde de hoje, mais cinco pacientes que também precisam de um atendimento mais especializado e adequado para a Covid-19, também foram transferidos para o estado de São Paulo, viu? Esses pacientes, eles saíram às quatro horas da tarde da base aérea aqui de Campo Grande, no avião da Força Aérea Brasileira, com destino ao aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. Os pacientes serão encaminhados para o Hospital Geral Vila Penteado e também para o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília. Com essas transferências de hoje, Rodrigo, Mato Grosso do Sul já soma 21 pacientes que tiveram que ser transferidos para outros estados para buscar um atendimento mais especializado e a gente fica na torcida, né? Como você disse, o Antônio foi o segundo paciente que saiu aqui do estado e que acabou não resistindo. Ontem, um dos pacientes que foi transferido de Dourados para Rondônia também morreu por complicações da Covid-19. Nisse Menani tinha 52 anos, morava em Dourados e estava internada em Porto Velho, Rondônia. Ela foi transferida para lá com mais seis pacientes na última sexta-feira, porque aqui não tinha vaga de UTI. Ela morreu na noite desta segunda-feira após complicações por conta da doença. Os leitos de UTI em Dourados continuam superlotados. Atualmente, 35 pessoas aguardam uma vaga para a internação. A média semanal de casos também está em alta. A média de testagens positivas está na taxa de 202,5. Houve uma leve queda comparando com a semana passada, que atingiu o recorde de 206,7. São 33.462 casos desde o início da pandemia em Dourados, nos quais 30.378 são considerados recuperados e 2.579 casos ativos. Mortes são 549. O Rondônia, o doutor Fernando Rodrigo, ele conversou com a nossa equipe e ele falou sobre o estado de saúde dos sumatogrossenses que estão lá em Porto Velho. Apesar dessa notícia triste, né? Dessa sumatogrossense ter, infelizmente, perdido a batalha contra a Covid-19, nós temos uma notícia positiva, viu? Parece que um dos pacientes que foi transferido para Rondônia deve receber alta nos próximos dias. Vamos ver. Dos nove pacientes graves de UTI que Rondônia recebeu do Mato Grosso do Sul, infelizmente, uma foi a óbito ontem. Era uma mulher de 52 anos que havia melhorado, saiu da UTI, estava de alta para a enfermaria, andando e conversando e teve uma morte súbita. A equipe tentou reanimar, mas infelizmente sem sucesso. Temos cinco pacientes ainda nas UTIs, mas estáveis. Não pioraram, graças a Deus. Mais dois pacientes estão em estado gravíssimo. Um deles teve uma parada cardiorrespiratória ontem, foi reanimado com sucesso, está vivo, mas ainda merece cuidados especiais, entubado, fazendo hemodiálise. E uma paciente de 29 anos que estava na UTI, foi de alta, está na enfermaria, andando, conversando, se alimentando bem e com uma evolução extremamente favorável. A gente fica na expectativa, então, né, Rodrigo, para que esse paciente volte logo aqui para o estado. Só que, infelizmente, a situação tem ficado cada vez mais caótica, né? Segundo o último, então, boletim epidemiológico, divulgado hoje, 1.106 pessoas foram, confirmaram, testaram positivo para a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Olha só, só nas últimas 24 horas, infelizmente, 25 pessoas perderam a vida por conta desse vírus. Em Mato Grosso do Sul, 1.339 pessoas estão hospitalizadas, sendo 744 em leitos clínicos e 656 em leitos de UTI. E olha só, Rodrigo, os números ficam ainda mais preocupantes, viu? Aqui no estado, são 293 pacientes que estão em UPAs, em unidades, aguardando, né, vaga em um hospital. E para Campo Grande, aqui na macro região de Campo Grande, a taxa de ocupação de leitos é superior a 110%. Rodrigo, que coisa complicada, né? Olha, Naira, complicada, né? Acaba trazendo muita tristeza para a gente, aflição, angústia, mas a gente está aqui, né, para alertar, para falar sobre o assunto e cada vez mais sensibilizar as pessoas que o vírus maldito está por aí. Obrigado, viu, Naira? Está frio aí fora, né? Obrigado por você permanecer até agora conosco aqui no Cidade Alerta. Bom trabalho. Tchau, tchau.